Thaís Santana, fala na pista Thaís! Ô vizinha, hein, como é que tá o tempo aí, hein? E aqui tá começando a dar uma gara... 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 garaodinho... Ai, é, chovei um pouquinho. Não dei quando de falar. É, mas nem de longe lembra o temporal de ontem, né? Ah! Vai cair o delúvio! Choveu um quarto do que era previsto pra todo mês de fevereiro. Tá certo, fevereiro tá acabando, né? Mas mesmo assim, choveu muito em 40 minutos. Mal deu tempo de tirar a roupa do varal? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Ontem choveu tanto que eu já tava achando que era a inauguração da prainha de Maringá. De tanta água num lugar só. Faltou soaria, viu? Mas ó, justo no dia que eu decido dar uma caminhada no parque, pronto. Vem São Pedro abrindo as torneiras. E o pior, né? Ainda levando a pista junto. Aqui tá chovendo e repanguelejando. Aqui tá churrando e já tá pingando. Aqui relampiou e agalou tudo. É, parece que a milionária pista emborrachada cansou de ser pisada. Reivindicou e ó, foi embora. A nado, né? Viu, e prepara o barco, tá? Ou melhor, o guarda-chuva, gente. Porque pode ter mais temporal vindo por aí. É, Thaís. A Thaís conta de uma maneira diferente que a gente dá risada, né? Mas não é de dar risada, não. É de chorar. Vai, a Thaís. A Letícia tá lá na prefeitura. Já vou colocar você ao vivo lá, Letícia. Aguenta aí. Atenção. Quero ouvir o povo que tá no WhatsApp agora. Põe o número do meu WhatsApp. Vou fazer uma pergunta direta pra você. Pum. Pra você responder o sim ou não no WhatsApp. Pra você, pra você, que tá me assistindo aí, a pista de caminhada que foi feita, que nós caminhamos, que a gente anda, que a gente corre, que o pessoal vai lá, que vê, que ficou boa. A qualidade, eu quero saber agora da qualidade. Pra você, era boa? No sim ou não? Manda pra mim. Tô querendo saber a qualidade. Você já andou lá na pista de caminhada? Era boa? Não, salsicha. É boa sim. Foi a chuva que foi exagerada. Não, a qualidade era ruim, salsicha. A chuva veio e foi mal feita e por isso que a água levou. Vou botar o WhatsApp no ar agora. Agora é você que fala. Tô perguntando da qualidade da pista de caminhada. Você viu aí a pista sendo feita? Você andou ou não andou na pista, mas você sabe da pista. E agora você viu que a água levou. Agora eu quero saber a qualidade. Qual pra você que tá me vendo aí. A qualidade é boa? Se você falar assim, não, salsicha, é boa. Se você mandar um sim que é boa, é porque a água levou ali, mas por que não levou em outros pontos, né? Será que foi só ali que deu o BO? Isso tem que investigar também, né? Porque do outro lado da São Paulo também choveu mesmo tanto água e lá não soltou, né? Soltou só do lado de cá. Ou você acha que não, a qualidade foi mal feita, por isso que a água levou, não resistiu não, gastou muito dinheiro e a água levou no primeiro torozão d'água que aconteceu ali, porque choveu muito, mas não choveu nunca que alagou o centro igual choveu ontem. Vai, você. Tem gente falando que é serviço mal feito. Tem gente falando aí que a qualidade é boa. Por isso que eu quero saber de vocês. É você que fala agora na televisão. Tem muita gente falando que sim, que a qualidade era boa e isso provavelmente é a chuva que levou. Tem gente falando que a qualidade é ruim e por isso que a água levou. É um assunto bastante polêmico mesmo. Vamos saber as explicações da prefeitura? Muxilin que chamando. Vamos lá. Para a prefeitura de Maringá, foi o Evandro ou foi a Letícia? A Letícia está lá com o Trevisan, que é o chefe de gabinete da prefeitura aqui de Maringá. Trevisan está me ouvindo? Estou fazendo a pergunta no ar aqui, Trevisan. E você está acompanhando? Tem muita gente falando que sim, que a qualidade da pista era boa, foi muita chuva. Tem gente falando que não, que a qualidade da pista era ruim, que não era boa, por isso que a água levou. E qual que é a explicação por parte da prefeitura? Porque com certeza os técnicos já foram lá avaliar a situação ontem e hoje. O que falar para a população sobre esse caso de ontem ali, do lado da Vila Operária, onde arrancou grande parte da obra ali, Trevisan? Eu estive ontem à noite e andei pelos 3 quilômetros e 200 do Parque do Maringá. O que você, de cara, já verifica é que houve, naquelas ruas que desembocam na Avenida Laguna, em frente à área danificada da pista emborrachada, o volume de água é grande. Aonde não há rua desembocando a água, você não teve nenhum tipo de avaria. Como você disse muito bem agora há pouco, do lado da Avenida São Paulo, do outro lado da JK, você não teve nenhum tipo de problema. Agora, naquele ponto em que desembocam aquelas ruas, Macílio Dias, as outras, o volume de água foi gigantesco. Aí você pode dizer, ah, mas não tinha essa previsão? É claro que tinha essa previsão. O projeto da prefeitura foi feito em cima do volume normal e médio de águas que desembocam naquelas ruas, entendeu? Tanto assim que há dois anos, aquele trecho foi o primeiro a ser entregue, há dois anos ele tem sido utilizado e nunca aconteceu esse descolamento de a pista sair flutuando. Naquele momento em que houve um volume de água de 30 milímetros, em pouquíssimos instantes, a pista não aguentou, como não aguentou também uma parte do alambrado do Parque do Ingá. A gente está falando da pista emborrachada, mas a pista você pode trocar. O parque tem que ser preservado muito mais até do que a pista, porque em caso de erosão, enfim, a preservação do parque é muito mais importante ainda para a cidade. É evidente que a pista teve um custo e ela precisa ser consertada. Mas a empresa realizou com o mesmo método, com a mesma qualidade, todo o trecho de 3,2 quilômetros. Aliás, com o mesmo método previsto na licitação, projetado pela prefeitura. Agora foi o grande volume de água que provocou aquele descolamento. Como você vê, por exemplo, em muitos noticiários em áreas de desabamento, às vezes sai um pedaço do asfalto inteiro. E em pistas, em rodovias, em avenidas de algumas cidades, aconteceu em Petrópolis, por exemplo, agora, esse volume que provocou esse levantamento da pista emborrachada. O que é preciso ser feito? Um estudo que já a Prefeitura de Maringá contratou no ano passado, feito por técnicos da Universidade Estadual de Maringá, que já entregaram a primeira parte desse estudo sobre uma forma de preservar o parque e garantir também que o lago sobreviva. E nesse estudo envolve as galerias do entorno, aquelas galerias que vêm da Vila Operária, caindo a água ali na Avenida Laguna. É evidente que nós já sabemos de antemão que o diâmetro dessas galerias não é o ideal. Ele deve ser ampliado. Com esse estudo, a gente vai poder tomar previdências. Aí você pode perguntar, Salsicha, aí o que vai acontecer com a pista emborrachada agora? Não adianta você tomar uma decisão de reemborrachar e daqui a pouco pode provocar uma outra chuva como essa e vai levar embora de novo. Nós vamos deixar em condições mínimas de uso e vamos esperar pela decisão das obras do entorno que possam preservar o parque e preservar e garantir com viabilidade também a pista emborrachada. Previsão, qual foi o custo para criar essa pista emborrachada que na verdade foi utilizado pneus recicláveis, né? Foi mais de 3 milhões? Como que foi? O custo dos 3.200 metros gira em torno de 4 milhões de reais. Nós tivemos comprometimento em torno de 20% da pista. O restante está intacto em boas condições de uso. Eu, tanto assim que eu andei ontem lá, normalmente evitei depois aquele trecho entre a Secretaria do Bem-Estar Animal e a Avenida JK. Esse é o trecho prejudicado, mas o restante você continua usando normalmente. O prejuízo foi de em torno de 20% da pista. Então, qual seria o custo agora que a Prefeitura vai ter que desembolsar para ter toda essa mudança, né? Não só trocar, reformar a pista ali onde foi afetada, mas tudo o que você acabou de dizer agora. Já tem um planejamento financeiro? Nós não podemos fazer um cálculo simples de 20% em cima do valor aplicado na implantação da pista. Seria de 800 mil reais. Agora, se nós formos fazer todas as obras em torno do parque, o custo vai ser muito maior. Mas é uma obra que independe da pista de emborrachada. Ali é uma obra necessária já há muitos anos e que uma hora a Prefeitura de Manicá vai ter que realizar. E com base nesse estudo da UEM, é que a gente vai preparar o projeto e realizar. Trevisão! Pelsicha, mais alguma pergunta para o chefe de gabinete? Tem, tem pergunta sim, se puder colocar o retorno aí. A pergunta principal, porque a gente sabe que a pista não é tão velha, a pista é nova. Começou a ser feita no começo lá da pandemia. Não tem garantia essa obra por um tempo maior, porque toda obra que é licitada tem-se o ponto de garantia. Ou a garantia já venceu? Olha só, se em relação à garantia, só se houvesse imperfeição na execução da obra por parte da empreiteira, que existe o fiscal de obra que acompanha. Nós ainda vamos fazer perícia sobre o que provocou esse descolamento da parte emborrachada. Se houver a detecção de alguma imperfeição na execução, a prefeitura poderá acionar a empreiteira que realizou a obra e exigir o reparo. Não havendo isso, é um fenômeno natural, como a seguradora, por exemplo, muitas vezes não paga quando vê uma enchente e leva seu carro embora. Tem alguns pontos de seguro que não pagam. Então, se houver só a prova da ação, da força da chuva, nós não podemos responsabilizar a empreiteira. Evidentemente que aí cabe ao município ser responsabilizado e cuidar do reparo na pista. Eu estou falando isso, negócio de garantia, porque eu me lembro, e você vai se lembrar também, porque você era o chefe de gabinete, porque a obra começou naquele ponto onde a água levou. Todo mundo de Maringá sabe. Foi ali que começou a ser feita a pista emborrachada. E logo no começo, até comentei aqui, quando começou a fazer a pista, a própria prefeitura mandou a empreiteira parar, porque eles estavam fazendo um material que a prefeitura não tinha aprovado. Falou, ó, o material não é de qualidade, do jeito que está sendo feito, não foi combinado no contrato. E eu lembro que ficou parado a obra há algum tempo. Eu vi eles fazendo na época, depois eles mudaram até o material, aqueles bardão que eles levavam lá com a cola, que era para fazer a parte da borracha, até o triturador foi mudado, e depois eles começaram a fazer a obra de novo. Será que nesse começo de tudo aí não foi usado um material que, depois deles fazendo a pista, ficou bem feito no outro lado e não levou? E ali deu esse BOzinho que agora a água arrastou, Trevisan? É essa parte que a perícia da prefeitura vai analisar. Se houve problema de pactação do terreno ou não. Se houve o problema, se foi mal feito, evidentemente que ela pode ser responsabilizada. Agora, se foi só a ação da chuva, não teremos como responsabilizar a empresa. É isso que os técnicos já estão analisando. Conversei hoje, inclusive, com a engenheira Josilei, que está participando desse tipo de estudo. Então, agora, pelo que o senhor conta aí, vai fazer uma, no palavrão popular, uma gambiarra ali para deixar o povo caminhando de uma matéria precária, naquela parte onde a pista levou, para saber o que vai fazer. Se vai emborrachar de novo e qual vai ser o procedimento para ser feito ali por parte da prefeitura. Porque agora também tem que fazer uma nova licitação e a gente sabe que licitação é demorado, né? Exato. O emborrachamento só vai ser feito com segurança técnica. Seria jogar dinheiro fora, você emborrachar uma área que está recebendo um volume de água muito grande e que não pode suportar. Eu, sinceramente, salsicha, gostaria que houvesse algum tipo de fala da pactação da empresa, que daí era só você fazer a obra com mais critério e estaria resolvido. Mas a gente sabe que teve uma ação decisiva da chuva, tanto assim que durante dois anos a obra funcionou, com um volume de chuva até razoável e não tivemos problema. O problema foi ontem, quando o volume foi realmente fora do normal. O senhor acredita também, porque o pessoal que mora na Vila Operária está mandando mensagem para aqui no WhatsApp, falou, salsicha, os buer, está tudo entupido aqui. A gente sabe que toda aquela água que vem da Vila Operária da região ali é canalizada para dentro do Parque do Engar, que tem aquela canaleta que depois cai lá no riozinho. Será que os bueros entupidos também não ajudaram esse volume de água a subir mais rápido por causa dessa situação? E aí não tinha por onde a água ir? A água desceu rua abaixo? Olha, na realidade, a gente que não é técnico tem essa visão simplista muitas vezes. Nós estamos criando aí aquele sistema de bueros que você faz a limpeza por grades, né? Nós sabemos também que boa parte da população não tem muita responsabilidade, joga sujeira dentro do bueiro, mas o principal dessa história, salsicha, é o exagero nas construções que foram liberadas em todas as ruas de Maringá já há 30, 40 anos. Você tinha datas com 600 metros, quintal, todas as áreas permeáveis, sugando a água da chuva e resolvendo o nosso problema de impermeabilidade. O que aconteceu? Em todas aquelas ruas que hoje terminam na Avenida Laguna, foram sendo construídos prédios e mais prédios e cimento e mais cimento. A água não tem para onde escorrer. Ela acaba descendo. Desce, cai toda a Avenida Laguna e ganha a força que você viu ali. Muito mais do que um bueiro que é pequenininho, é o volume de água por conta das áreas impermeáveis que foram sendo criadas nas construções de casas com poucas áreas permeáveis e principalmente de edifícios em todo o entorno do Parque do Maringá e naquelas ruas que saem da Laguna e vão até a Vila Operária. Eu agradeço. Salsicha, uma pergunta mais para encerrar, que a gente precisa liberar o chefe de gabinete. Então, vou liberar o Trevisan, que tem outras emissoras que querendo falar com ele. Agradeço por você nos atender, para a gente saber qual é o posicionamento da prefeitura. Então, garantia. Se não tem, o que se espera agora é saber dos técnicos se o serviço foi mal feito lá pela empreiteira. Aí eles têm que fazer de novo, né? Porque aí, como diz, aí é a cobrança por parte do município, mas pelo que o Trevisan falou e pelo que deu para avaliar, foi mesmo o volume da chuva e nós, Maringaenses, vamos ter que pagar tudo de novo para fazer a pista emborrachada, principalmente naquele trecho ali que é 20% da obra, principalmente do lado ali da Vila Operário. Muito obrigado, Trevisan. Qualquer coisa, dá uma disposição para passar o comunicado para a comunidade aqui de Maringaba. Muito obrigado. Então, essa é a realidade. A pista foi embora, a água levou e agora vai ter que fazer tudo de novo. Obrigado, Trevisan. Trevisan já está indo ali para o gabinete e essa é a situação. Então, viu? Vamos falar a verdade aqui. A empresa não vai falar que está na garantia esse volume de água, esse negócio aí, não é? E aí? Agora, uma outra perguntinha para você me responder. Vai, porque o Trevisan deixou meio no ar aí se vai fazer a pista emborrachada naquele trecho ali de novo ou não. Você acha que tem que fazer a pista emborrachada de novo? Ou você acha que tem... Vamos no WhatsApp, eu coloco o número do meu WhatsApp. Você acha que tem que fazer asfalto igual tem ali no bosque, aqui no Parque das Grevilhas, aqui no Bosque 2? Você acha que tem que fazer calçada de concreto? Fala para mim. Ou você acha que tem que fazer a parte da borracha de novo? Vamos. Agora eu quero ouvir você. No WhatsApp. Vou colocar o WhatsApp no ar porque a conta vai ter que ser paga tudo de novo. E se você fazer o cálculo 4 milhões, 3,5 km, não faz esse cálculo não. Para fazer aquele trecho que é 20% da pista, é mais de 1 milhão que vai gastar ali de novo, não é? Hã? Se foi 4 para fazer o bosque inteiro, eu acho que vai ser bem mais de 1 milhão ali, não é? Há lá, tem gente falando que não é para fazer de borracha de novo, não. Vai ser dinheiro jogado fora, tem gente que é falando que é para fazer de concreto, tem gente que fala de EVA. Se nem a borracha aguentou o EVA e vai sair nadando mesmo. E outra gente, falando que tem que fazer de concreto, outro fala que não é para fazer de borracha. vamos aguardar.